Voltamos, meus amores, com mais um super babado pra vocês. Pessoal, Bruna Marques e Neymar são vistos no médico e Biancardi reage. É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por mais esse babado, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar aí o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, aproveite e deixe nos comentários a sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente, Enzo Celulare falou pela primeira vez a respeito da polêmica envolvendo o suposto rompimento de amizade com Sacha Meneghel e Bruna Marques e os rumores de que o trio havia brigado, gente, começou aí após o rapaz receber aí o one flow das duas nas redes sociais. Apesar de diversas especulações sobre o verdadeiro motivo para o suposto rompimento, o filho dos atores Cláudia Raia e Edson Celulare nunca se pronunciou, gente, a respeito aí do aço. O influenciador falou pela primeira vez sobre o ocorrido ao G-Show. Abre aspas, não fiquei chateado, fofoca vem e vai o tempo todo, já falaram tanta coisa que não é verdade, não vou nem me retratar sobre isso, nunca me retratei, tá tudo certo da minha parte. Fecha aspas, declarou, gente, Enzo durante aí o desfile das campeãs do carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Além das duas influenciadoras, meus amores, João Lucas, esposo aí da Sacha, também deixou de seguir Enzo nas redes sociais. De acordo com informações divulgadas aí pelo jornalista Léo Dias, o laço entre o grupo de amigos se rompeu durante as férias em Noronha no início deste ano. A briga pessoal teria ocorrido porque Enzo falou que João Lucas teria se casado aí por interesse. O assunto chegou aos ouvidos do casal citado, que não gostou nada disso, eles cortaram inclusive os laços e pararam aí de se falar. Pois é, pessoal, Enzo celular e fala pela primeira vez sobre rompimento de amizade com Sacha Meneghel e Bruna Marquezinha. O que vocês acharam? Já deixo nos comentários a sua opinião. Por outro lado, o que está viralizando aí nas mídias sociais recentemente é que Bruna Marquezinha e Neymar são vistos no médico e Biancard reage. Eita, gente, fãs estão insinuando que a Bruna Marquezinha estaria grávida do Neymar e a Biancard, gente, teria reagido aí a essa situação. O que vocês acham? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando, pessoal, que até o momento esse assunto não foi confirmado, Neymar e Bruna Marquezinha não afirmaram nada a respeito. Ao que tudo indica, tudo isso são apenas boatos e especulações por parte dos fãs. Nós seguimos aqui na expectativa, né, por uma confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês.